A burocracia nos processos seletivos e a falta de atenção das empresas com os candidatos, segundo uma pesquisa, fazem com que eles se sintam frustrados na hora de arrumar um emprego. É, e muitas vezes é a própria empresa que acaba prejudicada. A pastinha nos braços já acompanha o Oseias há um ano e meio. Ele é de Alagoas e está em Aracatuba, interior de São Paulo, há 11 anos em busca de oportunidades. Mas está difícil por aqui e quando ele consegue entregar o currículo em uma empresa, acaba ficando ainda mais desanimado. Foi marcada uma entrevista para duas e meia. Ficamos lá, deu três, quatro, até cinco horas da tarde e nada. E esse cara chegar, o dono, né? E chegou a esposa dele e pediu assim os currículos, né? E as cartas que nós estávamos com ela na mão, que era da agência, e falou que ia dar um retorno para cada um de nós vir e marcar uma nova entrevista com ele, né? E até hoje, nada. Eu perdi as esperanças mesmo. Uma pesquisa feita por uma empresa internacional de recrutamento mostra que cerca de 60% dos candidatos a uma vaga de emprego no Brasil ficam frustrados com um retorno lento no processo seletivo. Em segundo lugar, aparecem as várias entrevistas com o mesmo empregador, seguido da falta de comunicação nas etapas necessárias durante o processo. com mais de 48%. O ideal é que a empresa não deixe o candidato frustrado por não ter retorno. Então, a empresa deveria dar um retorno. Olha, vamos continuar o processo seletivo, você fará parte. Ou, olha, infelizmente, seu currículo não atendeu o perfil da vaga, nós estamos colocando você no banco de dados, por exemplo. Chamaremos de uma nova oportunidade. Mas isso não está sendo feito. Daí a frustração das pessoas com algumas empresas que não dão esse retorno. Nas ruas, muita gente também já passou pela mesma situação e até hoje aguarda uma resposta das empresas. Aquela questão que a gente telefona, tem contato, a gente fica aguardando, né, na esperança, mas às vezes nunca chega a resposta, né. É o que mais tem, né, hoje em dia. A gente mandar um currículo, alguma coisa, demorar, demora, e você espera uma resposta e no fim não responde, não fala nada, não avisa. E nem dá uma justificativa, né. A pesquisa mostra ainda que mais de 52% dos candidatos brasileiros não recomendariam uma empresa com falhas no processo de seleção. Para a especialista, isso reflete diretamente na imagem do empregador no mercado. Muitas vezes algumas vagas são boas dentro dessas empresas, mas os candidatos, as pessoas se conhecem, redes sociais, elas postam nas redes sociais, elas postam pelo WhatsApp e começam a dizer, olha, aquela empresa não é legal. Estou até hoje com o meu currículo lá, nunca me chamaram. Ou, eu fui chamado uma vez, mas nunca me deram retorno. Isso desanima os outros candidatos a participar do processo naquela empresa. Este escritório de contabilidade em Arasatuba faz diferente. Eles sempre dão uma atenção especial aos candidatos por meio da tecnologia. A gente costuma dar o retorno para eles, de qualquer forma, seja por uma simples mensagem de WhatsApp, SMS ou o mais formal que é o e-mail, né. Mas sempre, nunca deixar o nosso candidato sem um retorno daquela vaga que ele se candidatou. Mesmo aquele que não foi escolhido? Mesmo aquele que não foi escolhido. Mesmo o resultado, a gente sempre passa para o candidato. Mesmo se ele for positivo ou negativo.